Vou começar aqui, vocês me ajudem aí, valeu? Vou fazer um papurruizinho de músicas de pagode, de mesa A qual vocês todos já ouviram falar, valeu? Só os facinhos Deixe de lado Pega a cabeça, amiguinha Agindo assim, agora eu posso ir, né? É que encanta, experiência, se aprende Veja a sua figura para si Pra ter Canta, canta, abertinho, abertinho Pode encontrar Com toda força e amor Assim Agora eu quero ver vocês, tem que lutar Tem que lutar Como o ditado diz O meu conselho, o meu conselho é pra te ver Legal Vou me conselho Mais uma, mais uma Agora O incensato Conta de ilusão Eu quero ser Eu quero apenas ser feliz E conseguir Amiguinho Neto Conhece o Amiguinho Neto? Não Não, você não conhece o Amiguinho Neto Como é que ele cantava? Como é que ele cantava? Faz um golzinho, né? Destino, destino, destino Olá, meu amor Volta por favor Quero apenas um dia poder Viver no amor de felicidade Com alguém que me ama E essa aqui, essa aqui Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol Postou na brisa da manhã chegar Ainda mais O que? Vou sonhar Que a lua Que a lua venha nos iluminar E o sol Postou na brisa da manhã chegar Ainda mais Essa aqui é de vestida Vou sonhar Vou sonhar Obrigada, gente Vocês não se desconhecem? Vou fazer o mais fácil Mais fácil Só com vocês assim Ô, Madalena Canta, bestioga Canta Eu vou falar pra todo mundo Que a gente tá indo batando Vai espalhar Renatinha sem batinha Vai Eu vou falar É isso Agora com tudo respeito Um sorriso negro Um sorriso negro Eu vou longe Eu vou longe Felicidade Negos Fica sem sossego Negos é o negro Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Um abraço negro Um abraço negro Felicidade Negos sem emprego Não dá, hein? Não dá Então não dá Vai Fica aí, bretinho Negos Negos é uma cor de respeito Negos é inspiração Negos é silêncio e aluno De vez em quando Sem confusão Não tô ligado Negos que já foi estrago Negos é um abraço negro Negos é a força Negos é um abraço negro Negos é uma cor de respeito Um abraço negro Um sorriso negro Um sorriso negro Vamos lá Vá 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 Ele é a raiz da liberdade Ele é a raiz da liberdade Ele é a raiz da liberdade Pra se dizer Tem depois a razão Faz o coração Faz o coração Corrido e paixão Renunciar Renunciar Alguém só traz o quê? A dor Só quando a solidão Se tornar mais real Os sorrisos apagados Realmente? Realmente tornar Abismo de criar Amar, amandoar Quando ela se negueia Se lar Pode dizer Por certeza Enfim Se perde no conto calado A procurar de outro Completar No fim É esperava É esperava Viver Ela se derongou Será o que? É esperava Viver Já terei Ele está com alguém que se ame a se negar Vocês estão gostando? Estão gostando? Seguinte, ó Quem não está apaixonado levanta a mão Quem não está apaixonado Só quem não está apaixonado Não está apaixonado? Como é que é isso? Quem não está apaixonado Deixa eu entender, deixa eu entender Quem não está apaixonado levanta a mão Pra me ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis E boa gente Ah, também não está apaixonado? E quem está apaixonado levanta a mão aí É mentira É mentira daqui Daquilo da promessa de vida Felicidade Olha o meu, olha o meu Olha o meu Então, nós é Suzana Quem é Suzana? Se dá pra guardar redenção Se dá pra guardar 팬� Se dá pra guardar E se jantar pra guardar Que a guarda Vai rolar com um raio de luz Que o sol volta a galhar E se apagou E deixou noite ver olhar Tem um olhar com um raio de luz que sobe para brilhar Que se apagou e deixou de melhor olhar Gente legal, eu tô avançando, eu tô gostando pra caralho Vai deixar muito forte, décadas de noventa, cara fica o Iva Negra tudo e junho, eu vejo a minha parada Tchau Tem uma versão que é assim, quer ver? Não tem uma palavra pra dizer Que eu deixo você em segundo, por nada Não tem uma palavra pra dizer Que eu deixo você em segundo, por nada Não posso negar que você é meu conto de fada É meu bom, é meu todo, eu me chamo, é meu céu, é minha estrada A dama ouvi quando dizem pra mim me desejar E me olha nos olhos, me abraça, me agarra E me fecha, tequinha, vem! A gente sempre se entendeu E não deixo você por nada, nada E não deixo você nesse mundo por nada, nada E não deixo você nesse mundo por nada Gente, é o seguinte, essa aqui é o seguinte A história que eu tenho pra contar pra vocês Como que eu passei no jogo que está ali E hoje veio no reforço, né Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, um segredo Não, não é fofoca, é segredo É fofoca, é segredo Onde eu moro? Onde eu moro? O pessoal costuma me chamar lá de Renatinho Rui de Negra Eu não entendo por que o Rui de Negra Já me falaram disso? Renatinho Rui de Negra, meu apelido lá Eu não sei por que é Rui de Negra Será que é por que eu nunca arrumei uma namorada? Mas eu arrumei uma Que só durou cinco dias Porque eu não sabia que as mulheres de hoje tinham contrato Né? Saber disso? Não, na época lógico que não, né? Mas agora tem E o contato delas é o seguinte É imenso, cara Vai lá na esquina E tá escrito o seguinte Só que tu não pode fazer Tá bom? Aí tá escrito assim, ó Você não pode jogar bola Aí Ah, vocês fazem lá, tá bom? Aí O Neguinho pode jogar bola? Ah O Neguinho não pode jogar baralho? Ah O Neguinho não pode trair? Ah Por último, eu vou contar a história aqui Que é o seguinte Por último O Neguinho não podia fazer samba? Ah E aí eu dei o recado pra ela Deixa ela, deixa eu Deixa eu Me deixa em paz Me deixa em paz Te beço por favor Chega aqui tanto sofrer De toda a dor Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Larga ele Me deixa em paz Me deixa em paz Te beço por favor Me deixa em paz Te beço por favor O Neguinho Chega aqui tanto sofrer De toda a dor Eu vou sair Me ajuda, me ajuda Solteiro, vai Vou sair Por aí Por aí Eu vou fazer Mertioga E o coração Coração Tá doido Então salta aqui Sobre aqui Sentimento Sentimento para logo É demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo Pra esquecer Um grande amor Chega Sentimento para logo É demais Vou buscar a minha paz Liberdade Faço tudo Um grande amor Leguinho É demais Té 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 Eu te avisei pra gente não brincar Que não tava só ia machucar E eu avisei que a gente tava mal Eu sempre achava que se trouxe em sal Eu te falei! Não derrotou ninguém, eu ouvi falar Não há espaço pra você e eu A galera diz que me perderam Eu te avisei que eu me deram no jardim Que não tô precisando de uma só Eu avisei que a doutora vive Quem não dança segura a criança, eu não falo Eu não falo ninguém, falo ninguém, falo nada ninguém Eu não falo ninguém, falo ouvi falar Eu não falo nenhuma eu não falo ninguém, falo nada conclusions Eu não falo ninguém, falo ninguém, faloizi Lamento em te dizer Que o sonho é a cabeça sozinha E vença a brincar de ver Vem longe do vento, a minha não vou Lamento em te dizer Que as mães são mais fortes Chora, chora Deixa comigo Gente, agora é sério Eu vou fazer um pequeno intervalo Rapidinho que eu vou tomar um conhado com meio limão ali Porque eu tô ficando sem voz, entendeu? Eu também sou Filho de Deus, né? Tem que tomar uma coisa, não tem que tomar, meninas? Tem que tomar um veneno pra ficar legal Senão eu não vou cantar mais nada, querido Vamos, querido Vamos, querido Chora Chora Até com que a gente roda Com muito mais Vocês querem saber o que vai rolar daqui a pouquinho, né? Chora Olha, no final de tudo Se ninguém for embora Vamos fazer isso aqui, Marco Dá um... Só uma farinha do que vai acontecer no finalzinho Que a gente vai tentar fazer aqui Porque o baterista ficou com coronavírus Aí não veio Aí quase ferrou os neguinhos Mas os neguinhos tem talento, né? Então a gente tá aqui Olha o que vai acontecer Valeu, gente! E agora? Tchau! Obrigado.